A CIDADE NO BRASIL Os livros me tomaram o tempo todo... Entre os 100 livros que você acaba de psicografar, qual deles mais lhe empolgou? Qual deles você achou mais interessantes? O livro que mais me empolgou... Eu gostaria que você dissesse, porque o nosso programa é de logística extraordinária, que é começar por mim, amanhã, vamos procurar esse livro para ler alguma coisa a respeito da psicografia. Para ler algum trabalho psicografado. Dos livros que passaram por minhas mãos, um dos que mais me empolgaram foi o Paulo e o Estevão, onde o Espírito de Amanhã faz a biografia desses dois maravilhosos vultos do cristianismo, São Paulo e Santo Estevão. Nesse livro, encontra-se nas livarias comuns ou não? Encontre-se. Em qualquer livaria. O Espírito de Amanhã... O Espírito de Amanhã... É o grande senador Poblentulus. Dois milênios depois, ele optara pelos milênios. Convertido a Jesus, como nunca, operoso na descrição do Evangelho, na interpretação dos atos evangélicos. E apaixonado por Paulo de Tarso, decidiu-se por escrever sobre Paulo e escreve o livro Paulo e Estevão, pelas mãos de seu médium Chico Xavier. Contar-nos a Chico Xavier, numa das noites de Tertúlia, na então comunhão espírita cristã de Uberaba, que o livro Paulo e Estevão, que ele recebeu em um mês, tem uma história belíssima. O Espírito de Amanhã, disse-lhe a ele, Chico, que precisava de um tempo seu, 30 dias, para escrever sobre Paulo, seu grande benfeitor, a cujo grupo psíquico está vinculado. E Chico pensou, como poderia fazer, para dar a Emanuel, 30 noites madrugadas. Propôs ao seu chefe, propôs ao seu chefe, contava Chico, o chefe da Fazenda Modelo, do Ministério da Agricultura, daqueles anos 20 e 30, que lhe pedissem, que lhe desse a oportunidade de umas férias. Mas, doutor Romulo Joviano, disse-lhe que era impossível dar-lhe férias naquela oportunidade, pelo acúmulo de serviço, inclusive, ao invés das férias. Gostaria de pedir-lhe, pedir a Chico, que realizasse um trabalho, porque conhecia as habilidades de Chico Xavier. E uma biblioteca pertencente à Fazenda Modelo, estava com os livros cheios de problemas, escangalhados, desfeitos. E precisava, ele, doutor Romulo, que as mãos de Chico fossem consertar, fazer a nova encadernação daqueles livros. E lhe daria, durante 30 dias, oportunidades para isto. E Chico ficou muito preocupado, o que é que ele iria dizer a Emanuel, ao invés das férias, 30 dias distante na Fazenda Modelo. E o benfeitor lhe disse, são exatamente os 30 dias de que necessitamos. Tu trabalharás para César durante o dia, e trabalharemos para o Cristo durante as noites. E contou-nos, Chico Xavier, que durante esse mês que esteve aliado de tudo, isolado, com a presença de alguns servidores e da cozinheira, nessa região, com os livros da biblioteca, durante o dia, no horário normal, Chico trabalhava fanosamente para consertar os livros. E à noite, Emmanuel assumiu o comando, e durante largas horas, escrevia, Paulo e Estevão, com um detalhe importante. Que já não é detalhe, é um dado fundamental. Emmanuel foi pedir ao Espírito Paulo, a honra de ele próprio, Paulo, narrar a ele e Emmanuel, a sua história, para que ele pudesse transmiti-la ao seu médium, Chico Xavier, durante 30 noites madrugadas. Dizia-nos, Chico, era um tríduo de trabalhadores, porque Paulo, da intimidade luminosa em que se encontrava no além, projetava seu pensamento para Emmanuel, que era seu médium, que transmitia a Chico Xavier, que era seu médium. Então, foi um livro escrito a três cabeças, o próprio Paulo, que transmitia a Emmanuel, que transmitia a Chico Xavier, quando lemos Paulo e Estevão, não sabemos como, Emmanuel pôde retirar tantos detalhes, inclusive da psicologia de Paulo, Paulo, é óbvio, fora o próprio Paulo, que o narrara, e na última noite, quando Paulo vê, a Jesus de Nazaré, saído do corpo pelo fio de espada, quando o mestre vai recebê-lo nas portas do além, contará ainda, contará ainda a Chico, ao grupo de amigos que o ouvíamos. Paulo, projeta psiquicamente a Emmanuel, a cena belíssima do além, e Emmanuel, como presente, projeta na mente de Chico, que vê, aquilo que Paulo vira, há dois milênios, contou-nos ele, não resisti, e desmaiei. Quando voltei, o livro estava pronto. Trinta noites, madrugadas, e Paulo e Estevão, o maior romance, da literatura mediúnica de todos os tempos, narrado pelo próprio personagem, sobre o qual Emmanuel escreveu. Isto aqui é a área externa da fazenda, hoje está um dia muito bonito, já choveu, mas agora parece que o ar ficou limpinho, tem um sol gostoso, está permitindo então que a gente possa passear, e conhecer aqui um pouco mais, dos arredores. São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, fica a uns 100 quilômetros de São Paulo, na Rússia, está? Está aí. Aquilo lá em cima, vai ter uma história muito bonita, e a gente então vai... Nós vamos subir aqui agora, né? Ah, vamos aqui, vocês vêm na mesa de uma vez, só eu podia ter entrado de lá na frente, lá estava aberto, eu nem lembrei. Você vai falar sobre o terreno aqui agora, do lado? Eu ia contar lá na frente, que é de lá que o Chico via. Ah, certo. Então daqui a pouquinho a gente vai lá. A fazenda ainda é do Ministério da Agricultura? Não, passou. Não, a fazenda continua pertencendo ao Ministério da Agricultura, só que hoje ela é administrada pela UFMG, que fez uma parceria com a União Espírita Mineira e a Federação Espírita Brasileira para conservar o espaço Chico. Foi uma parceria que fizeram. Esses móveis aqui são da época ainda? Só esses. Essas cadeiras não? Essas são o restante das cadeiras e a mesa onde era feito culto na casa do roncho. Certo. E aqui hoje é só... Aqui hoje é um auditório, tem seminário, aqui tem aula para veterinários, os professores veterinários... Utilizado pela própria fazenda modelo. Seminário, o quarto seminário do Chico Xavier. É. Vai ser aqui também. Vai ser aqui. E esse ano... Aquele folheto lá vinha, o primeiro evento lá é o seminário. E hoje, esse ano, o evento, a palestra é sobre Paulo Esteve. É Paulo Esteve. aqui. Então, senta e tem aula aqui, por isso. Legal. Muito bom. É a mesa, você vai pegar aquele quadro lá de baixo? Hã? Sabe o que? Quatro? Ah, é a mesa com o quadro. É a mesa com o quadro. É a mesa com o quadro. É isso. E a mesa com as cadeias. A gente não. Bom, nós vamos caminhar até lá, porque esse pedaço da fazenda tem uma história muito bonita também. E ela quer nos falar do lugar onde o Chico ficava. Então, nós vamos lá gravar exatamente desse ponto. É bom que você grava daqui para lá, e quando a gente chegar lá, a gente já grava de lá para cá. Conta a história e você já vai ter o local. Ótimo. Vamos lá, então. Igual você... A gente tá ligado, né? Pode. Fazendo aqui, tá na cujança aí. Muito trabalho. Pessoal lá no fundo também trabalhando. Fazendo os animais. Também o gado. Bom, nós então chegamos aqui na casa. É o casarão, onde foi o Romulo Joviã. Certo. E passou a residir aqui no ano de 1948. E a família fazia o culto no lar com a presença de Chico todas as quartas-feiras. E o Chico ficava sentado nessa bancadinha aguardando o horário do culto. E ele olhava em direção a este flamboyant e via um portal se abrindo e as entidades de luz chegando para o culto. E neste mesmo lugar ele viu a enfermeira Narcisa descendo do nosso lar e montando acampamento nesta região aqui que aqui foi montado um hospital espiritual para atender os soldados recém-desencarnados da Segunda Guerra Mundial que ainda estavam apegados aqui na Terra. E foi formado o hospital com várias tendas com soldados de várias nacionalidades. E o Chico foi para auxiliar nesse tratamento. Então o Chico conversava, gesticulava e as pessoas na época passavam e falavam assim ele é mesmo um louco só fica falando sozinho. e os médios videntes que aqui vêm eles falam que o hospital está em atividade até hoje nesta região aqui. E tem uma outra história muito bonita nessa região é um fato insólido contado por uma bezerre antiga que chamava Satumásia ela contava que no dia 1º de abril de 1910 essa base aqui amanheceu coberta de garças e de lírio como nunca visto antes e essas garças sobrevoavam Pedro Poldo exalando o perfume dos lírios. No dia 2º de abril ao meio-dia nascia Chico Xavier disse que nunca mais se viu tanto agarça e tanto lírio como naquele dia. Que lindo. No dia do nascimento de Chico. É. É, foi uma recepção. Foi, a natureza manifestou de alguma forma a chegada dele aqui para a gente deixando esse rastro de luz. É, foi maravilhoso. E chega aqui para vocês verem as fotos que eu ando da janela para a gente tem que ser fechada. Eu lendo. Aqui, ó tem algumas fotos do antes e do depois da recuperação da fazenda que a gente estava pegando. Muito bom. Depois ele na hora do lanche dele ele ia lá para o escritório que o senhor falou ali na casa ele ia para lá e escrevia durante a hora de lanche dele. Depois voltava para a repartição. Quais foram os livros que ele recebeu naquele local ali? A senhora lembra? Na hora do lanche que tinha o famoso sapo que acompanhava ele. Isso. O sapo pulava lá e ficava vendo. Foi o que eu me lembro mais foi Paulo de Tarso. Paulo Estevam. Paulo Estevam. A senhora lembra desse? A senhora lembra do Chico indo na hora do lanche? Lembro. Ele ia escrevia depois subia aquela escadinha ali deixava no escritório do papai na mesa do escritório do papai. Aí lá para as 5, 6 horas 5, 6 horas o papai encerrava o trabalho da... Bom, ele voltava ao escritório encerrava o trabalho na fazenda aí o papai e a mamãe iam ler o que o Chico tinha recebido aí o papai ia organizar e tal guardava as folhas e tal e coisa quando o livro estava completo mandava aqui para a federação era todo dia O seu pai que organizou então Paulo Estevam Foi Paulo Estevam acho que os outros todos os três também todos os livros quase que o Chico recebeu naquela época passaram lá por casa e o papai organizava quando estava concluído a gente acompanha muito bem isso nas mensagens de Emanuel que ele dizia agradecemos e tal consideração tarará tarará quando estiver pronto isso aqui vamos mandar para os nossos amigos no Rio e tal coisa A senhora então naquela idade não tinha noção Não não tinha noção fazia esse trajeto vinha aqui aqui não precisa estar aberto aqui também tinha uma belíssima de uma árvore tudo aqui era gramado bonito então vinha para aqui acho que está fechado está fechado aqui que era o escritório em que ele ficava isso é porão não não é ah então esse é o escritório que o Chico é que o papai organizou para ele trabalhar na hora do café ele vinha para cá e onde recebia os livros era aqui então ele recebia aqui todas as mensagens já na máquina já na máquina que o papai colocou a máquina tinha uma mesa grande e estantes e tudo e aí ele vinha recebia então ele voltou vinha aqui com os papéis na mão subia essa escadinha aqui também era tudo de trepadeiras e tal tinha nada de trepadeiras tinha um banco aqui pitadinho bonitinho e ia lá para o que era o escritório do papai aí ele punha aqui em cima da mesa punha todas as folhas que ele tinha recebido no dia o papai quando chegava depois de cinco horas quando se encerrava o trabalho da fazenda ele aqui e a minha mãe liam então é o que eu disse aí nesse livro qual uma bendita novela todo dia um pouquinho todo dia um pouquinho depois quando acabava o assunto o papai arrumava tudo e mandava para a Federação Espírita em Rio de Janeiro